Senhores, recentemente eu postei aqui no canal esse vídeo aqui falando sobre as novas gameplays do Delta Force e eu percebi que o pessoal meio que se dividiu nos comentários, ok? Teve gente que achou muito bom esse estilão meio Battlefield 2042 dele, teve gente que ficou meio decepcionado também com isso, e eu tenho algumas considerações a respeito dessas opiniões aí também. Nesse vídeo aqui eu quero falar com vocês sobre o que nós podemos esperar desse jogo, segundo a minha opinião, evidentemente, para nós podermos aí gerenciar as nossas expectativas, ok? Eu assisti várias gameplays gringas, conversei também com algumas pessoas a respeito e cheguei a algumas conclusões aí que eu quero compartilhar nesse vídeo aqui. Vamos lá então. Ok. Meus guerreiros, como sempre, satisfação enorme ter todos vocês por aqui. Aliás, é importante reforçar que estamos quase chegando aos 50k, então se inscreva caso você seja novato por aqui, ou você que já é um pouco mais antigo, mas que sempre assiste e não se inscreve. Por incrível que pareça, tem muita gente que acompanha o conteúdo aqui e ainda não é inscrito, não entendo o porquê, então se inscreva aí que vai estar ajudando bastante. Vamos bater essa meta ainda esse ano, beleza? Vamos que vamos então. Então, senhores, para quem não lembra, Delta Force Hulk Ops, ele é um FPS tático, free to play, ele vai estar chegando aí para todas as plataformas, inclusive celulares, agora em 2024. Eu gosto sempre de dar essa contextualizada por aqui, porque muitas vezes o cara cai no vídeo e ele nem ouviu falar ainda sobre esse jogo. Então, se for o seu caso, eu recomendo também que você veja esse vídeo aqui, que lá eu vou estar explicando absolutamente tudo sobre esse game, beleza? Depois de assistir esse vídeo aqui, evidentemente, você vai lá. Mas enfim, vamos falar aqui sobre Delta Force. Esse jogo tem gerado muita expectativa na comunidade, ok? Muito por ser um jogo free to play, que é uma coisa muito importante hoje em dia, com jogos tão caros aí na indústria, e muito também por ser um jogo que pretende unir plataformas, né? Só que aqui no canal, como vocês sabem, nós buscamos sempre os jogos de tiro mais voltados para o tático, né? Mais voltados aí para uma realidade que a gente pode simular ali dentro do videogame. E olhando desse ponto de vista, nós temos, por exemplo, a campanha de Delta Force, que promete trazer uma gameplay ali mais tática, né? Mais cadenciada, pelo menos mais do que nós já vimos nessas gameplays aí, que são desse modo operações de risco. Já falei sobre isso também naquele outro vídeo lá que eu fiz analisando as gameplays. Vale a pena dar uma olhada nele também. Fiz esses dias, inclusive. E aí, falando aqui ainda sobre esse modo operações de risco, que é o modo que está sendo testado aí nessa beta que está rolando lá na Ásia, ele ainda está passando por ajustes, ok? E eu acho que a maior expectativa é que ele seja um pouco mais estratégico que o DMZ. Conversando com várias pessoas aí, eu percebi que várias pessoas estão com esse feeling, porque o DMZ, ele recebeu reclamações por conta desse modo extremamente arcade. Meio que ele mirou no Tarkov, mas ele desceu muito o sarrafo, sabe? Ele virou um Tarkov muito arcade. E está certo que o pessoal queria um Tarkov um pouco menos hardcore, mas não tão arcade, sabe? Então é importante entender o seguinte aqui. O Tarkov, ele criou uma tendência, né? Que muita gente gosta até hoje, é um estilo excepcional. Só que muita gente acha o jogo hardcore demais. Ele realmente é muito hardcore. E para essas pessoas, hoje existe uma opção muito popular aí, que é o DMZ. Só que o DMZ, ele é muito simples, é quase infantil, eu diria, sabe? Então, no meio disso aí, automaticamente se abriu uma lacuna, que é uma área que hoje ainda é inexplorada. Que é essa área que fica entre o Tarkov e o DMZ. Pessoas que buscam uma boa gameplay tática, nada tão hardcore quanto o Tarkov, mas também nada tão casual quanto o DMZ. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer, né? E aí, eu acho que a principal interrogação que fica em cima do Delta Force é se ele vai tentar preencher essa lacuna. E muita gente acredita que sim. Eu falei recentemente aqui de um outro jogo que está chegando forte agora em 2024, que é o Grey Zone Warfare, que é um outro jogo que pretende explorar aí essa fatia de mercado, que fica aí entre o Tarkov e o DMZ. E como eu disse, ele está chegando muito forte. A diferença é, claro, que é uma IP nova, né? Não tem o mesmo peso de mercado que tem uma franquia como o Delta Force, que está chegando aí a seu décimo jogo e tem muita gente já ansiosa por isso. Enfim. Essas últimas gameplays do Delta Force, elas têm sido realmente bem reveladoras, principalmente para que nós possamos nos situar em relação ao que esperar desse jogo. Mas tem uma outra coisa super interessante aqui também que a gente tem que comentar, que é, basicamente, eu tenho visto muito nos comentários dos vídeos, nos fóruns, nas comunidades, enfim, vários outros tipos de interação por aí, que são os comentários muito nostálgicos, né? Realmente, muita gente comentando que começou a jogar os jogos de tiro a partir do primeiro Delta Force. Só lembrando que o primeiro Delta Force é lá de 98. Muita gente dizendo que jogava Delta Force com o pai, que lembrava disso, que era uma lembrança legal. Cara, isso realmente é muito bom. E esse é o peso que uma franquia tem quando ela tem uma fanbase estabelecida. É por isso que tantas empresas buscam trazer novamente franquias antigas ao invés de simplesmente criar uma nova. Esse sentimento de nostalgia na fanbase realmente é muito forte e acaba se transformando aí em receita, no final das contas, né? Porque essas pessoas, elas acabam comprando esse jogo, mesmo que ele não seja lá muito bom, mas só pra testar, pra sentir aquilo de novo, sabe? Esse tipo de coisa. Então já aproveita aí pra comentar aí embaixo se você também é fã das antigas de Delta Force. Um forte abraço a todos, foco na missão e até a próxima. E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal